Música Estamos sobrevoando os campos da Tereosa Açúcar e Energia Brasil, no interior de São Paulo, onde os canaviais se estendem pelo horizonte a perder de vista. Estamos prestes a descobrir como a cana de açúcar é transformada. Olá, sejam bem-vindos às instalações da Unidade Industrial Cruz Alta. Atualmente, essa é a maior unidade processadora de cana de açúcar da Tereosa no Brasil. Aqui produzimos açúcar, etanol e energia. Quer entender um pouquinho do processo de transformação? Venham comigo viver essa experiência. Tudo começa com o preparo de solo, onde são realizadas operações que garantem o ambiente favorável ao desenvolvimento da cana de açúcar em todo o seu ciclo. Música Uma vez realizadas todas as recomendações de preparo da área que irá receber as mudas, tem início o plantio da cana de açúcar. Na Tereosa, esse processo é totalmente mecanizado, o que garante ainda mais segurança e efetividade das nossas operações. Essa fase é muito importante, pois determina o sucesso de todo o resto. Um plantio feito com qualidade é aquele que fornece condições para o pleno desenvolvimento do cana avial. Para proporcionar as melhores condições de desenvolvimento da cultura da cana, realizamos algumas práticas de tratos culturais. É neste momento em que são repostos os nutrientes necessários para o crescimento da planta por meio da adubação e da aplicação de vinhaça. Também é nessa etapa que adotamos medidas para o controle de pragas agrícolas, doenças e plantas daninhas. Música Depois de cultivar um canavial sadio, a colheita acontece entre abril e dezembro, período em que a cana atinge a maturação plena. Música A colheita na Tereosa também é 100% mecanizada. O que aumenta a produtividade, além de trazer impactos positivos agronômicos, sociais e ambientais. Música Como vocês viram pela colheita mecanizada, o uso da tecnologia e a aposta na inovação são os melhores caminhos para alavancar a produtividade dos canaviais e garantir maior rentabilidade. Música O processo de colheita, envolve uma sequência de operações e depois a cana é transportada para a indústria em caminhões. Música A cana que chega no campo é primeiramente pesada na balança, a minha esquerda. Música Logo após, uma amostra é retirada no laboratório de PCTS. Música Com essa amostra, nós vamos determinar a qualidade da matéria-prima recebida do campo. Após o processo de amostragem, o caminhão é direcionado para o primeiro processo industrial, a recepção e o preparo. Na recepção, o caminhão é tombado em esteiras metálicas e a cana conduzida para o processo de preparo. Música Onde ocorrerá a abertura das células da cana para promover uma maior eficiência no processo de extração. O processo de extração é feito nos difusores, este equipamento logo atrás de mim. Neste equipamento, a cana desfibrada é alimentada até formar um colchão com aproximadamente um metro e meio de altura. Este colchão percorrerá todo o equipamento por aproximadamente uma hora. Durante este período, são feitas múltiplas lavagens com água quente em contracorrente. De modo que a gente tenha, ao fim do processo, o bagaço com muito pouco conteúdo de açúcar e, ao início do equipamento, um caldo rico em açúcar. O bagaço é enviado após secagem diretamente para as caldeiras. E a parte líquida ainda contém impurezas minerais. Essas impurezas minerais serão retiradas na primeira etapa da fabricação de açúcar, que é o tratamento de caldo. O tratamento de caldo, à minha direita, é o responsável pela remoção das impurezas do caldo. Essa etapa é a mais importante para a garantia da qualidade do produto final. Nessa etapa, são adicionados auxiliares de decantação, o caldo é aquecido e enviado aos clarificadores. Nos clarificadores, ocorrem a separação de fases e a fase sólida é removida e enviada aos campos como fertilizantes. A parte líquida, o caldo, isento de impurezas, é enviado para a primeira etapa da fabricação de açúcar, que está localizada à minha esquerda. Nos evaporadores, o objetivo é a remoção de água contida no caldo. Nessa etapa, são removidos 80% de água do caldo. E, ao fim, nós temos uma solução concentrada em açúcares, que é chamada de xarope. O xarope é alimentado nos equipamentos à minha frente no processo de cristalização. Nesse processo, os cristais de açúcar em contato com o xarope absorvem o açúcar contido no xarope e promovem o crescimento dos cristais. Ao final do processo de cristalização, nós temos uma massa, e essa massa contendo cristais e mel. A separação dos cristais do mel é feita nas centrífugas, no processo de centrifugação. Está localizado no andar, abaixo dos cristalizadores. Nesses equipamentos, o mel passa através de telas e os cristais são retidos. Esses cristais são, posteriormente, enviados ao processo de secagem e o mel aos próximos processos de cristalização. No secador, o açúcar úmido saído das centrífugas é seco e dá origem ao açúcar cristal que nós conhecemos. Aqui na Cruz Alta, o mel proveniente das centrífugas passará ainda por mais dois processos de cristalização para recuperar o açúcar contido nele. Ao final do último processo de cristalização, nós teremos o mel final. O mel final, esgotado em açúcares, será enviado à destilaria para a produção de etanol. Voltando para o processo de produção, após a fabricação do açúcar cristal, parte é envasada em big bag para ser usada como matéria-prima na produção do açúcar refinado, a outra parte está pronta e segue para ser empacotada em suas mais diversas embalagens finais. Agora, com o nosso açúcar dentro dos padrões de qualidade e segurança do alimento, estes são armazenados em áreas dedicadas a cada tipo de embalagem e posteriormente serão destinados aos nossos clientes do mercado industrial, varejo e exportação. Todo o processo de produção que você viu é acompanhado de perto no nosso Centro de Operações Integradas, onde toda a planta industrial é monitorada em tempo real para aumentar a sinergia e integração entre as operações, gerando padronização e eficiência. E você sabe o que movimenta todo esse processo? A energia da própria cana. As caldeiras são alimentadas com o bagaço, onde o vapor é transformado na energia que é utilizada em todo o processo. O excedente é comercializado e também doado ao Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital do Amor. Afinal, no nosso negócio, nada se perde. Tudo se transforma em fonte de energia. A energia da própria é transformada em fonte de energia.